O prejuízo que o João teve com o golpe do falso financiamento equivale a um mês de trabalho duro como pedreiro. O comprovante bancário confirma a transferência que ele fez no valor de R$ 2.228,32. Quando fiz o pagamento, eles falaram que era um consórcio pela Assembleia. Aí eles falaram para mim que a Assembleia saiu na segunda, na terça eu podia vir pegar a carta e comprar o carro. Já mostrou até o carro que eu ia comprar. Nas conversas com um dos funcionários da empresa, ele era chamado de patrão. A promessa era de uma carta de consórcio contemplada. Valor da entrada R$ 2.226 parcelas de R$ 599,60. Valor do crédito R$ 30 mil. A empresa Alfa, administradora de consórcios limitada, foi interditada pelo Procon Goiás esta semana. O sonho de comprar um carro está ainda mais distante. Revolta muito, muito, muito mesmo. Só neste ano o Procon Goiás interditou 22 empresas aqui em Goiânia que prometiam financiamentos de carro e imóveis e não realizavam. Eles faziam anúncios muito atrativos, garantindo preços abaixo do de mercado nas redes sociais. Era isso que atraía cada vez mais clientes. Geralmente são imóveis, são bens no preço de mercado, mas o valor da parcela é que é o atrativo. Então, essa vítima consumidora é atraída até a empresa. Chegando lá, são sempre grandes empresas, muito bem estruturadas fisicamente, as pessoas muito bem apresentadas. E lá ela é convencida a dar a entrada deste suposto financiamento. Que mais tarde ele vem a saber que trata-se de um consórcio. Porque o financiamento, todos nós sabemos, você dá a entrada e rapidamente já sai com o veículo, já sai com a casa e etc. E nesse caso, mais tarde, quando o carro não vem, quando a moto não vem, você fica sabendo que se tratava de um suposto consórcio. As empresas são autuadas pelo crime contra a relação de consumo. O Procon faz campanhas de conscientização para alertar os consumidores, que inclusive podem fazer denúncias pelo número 151. Em muitos casos, para reaver o valor da transferência, o consumidor precisa recorrer à justiça. Esse é o desafio, rever esse dinheiro, reaver esse dinheiro tem sido um desafio. Por quê? Em alguns casos, quando nós estamos ali no ato de fiscalização e o consumidor está nos acompanhando, a empresa acaba ali pela pressão da conjuntura, a empresa acaba ressarcindo. Mas tem casos que não. Por exemplo, nós tivemos um caso em que o cara adiantou 25 mil reais. Não é um valor pequeno. E a empresa diz não ter condições. Então, a gente orientou que ele procurasse a justiça imediatamente, para que por meio de uma medida cautelar, o juiz autorize o bloqueio da conta dessa empresa, a fim de garantir que o consumidor seja ressarcido. O Marcelino transferiu 2 mil reais para uma outra empresa, que também foi interditada pelo Procon esta semana. Ele queria comprar uma moto e agora não sabe o que fazer. A gente trabalha nesse sol, como você está vendo, tempo quente e direto, debaixo de sol e chuva, conseguindo juntar o valor para a gente poder adquirir um bem. E aí vai dar tudo errado. O que você espera agora? Agora vamos esperar. Agora tem que esperar ver se a gente consegue recuperar. Nossa dica para o consumidor é a seguinte, desconfia de qualquer tipo de antecipação de valores. Por exemplo, em se tratando de imóvel, você só faz o pagamento no ato da assinatura do contrato. Não existe antecipar parcela. Já no caso de veículo, quando você chega a antecipar, quando você dá a entrada que nós chamamos, é porque o financiamento já está aprovado. Você não dá a entrada para ter o financiamento aprovado. Então, desconfia. Se alguém te pedir um adiantamento, uma entrada, sem que o financiamento esteja aprovado, sem que o banco tenha entrado em contato com você, desconfia, porque pode ser um golpe.